Bom, nós estamos aqui com o Francisco Sérgio Assis, que é presidente da Federação dos Campeonizadores do Cerrado, e com o Ricardo Batoro, que é presidente da cooperativa dos Campeonizadores do Cerrado. Bom saber deles, né, qual a opinião final desse evento e também do convite, através do representante de Cinas Brasileiro, o presidente do CNC, para que o Brasil cedie o Fórum Mundial no próximo ano. Estamos aqui na final. A conclusão é positiva, que todas as nações podem se unir num bem comum, no sentido de aumentar o consumo. Porque a produtividade, a gente vê que todos estão preocupados com ela, e só existe uma forma de manter a coaficultura sustentável. Além de respeitar o social e ambiental, preservar a forma econômica, aumentando o consumo. Fazendo aqueles que não bebem café, conhecer a qualidade dessa bebida que faz tão bem para a saúde, fazendo com que eles ponham na sua manhã uma xicrinha de café na sua vida. Só dessa forma é que nós vamos conseguir realmente ter sustentabilidade na coaficultura brasileira e mundial. Ricardo, antes de falar do anúncio para o Brasil, conversar com o Ricardo Bartô, por exemplo, fez pouco a certo. Ricardo, dessas conclusões finais que se chegou aqui ao Fórum Mundial do Café, qual que você considera a mais relevante? É claro, todas são relevantes, mas qual o ponto você destacaria? Bom, acho que a principal é a possibilidade de nós conversarmos entre nós produtores. Ficou claro que esse é o pontapé inicial de um grande programa de conversação entre os países produtores. Mas eu vejo e vi durante esses dias que tem uma certa distância entre os países. Notei com muita preocupação que alguns países estão muito mais preocupados em pisos de preço, em intervenções governamentais nos preços da cafeicultura, quanto promover o seu negócio de café para aumentar o seu consumo interno em alguns casos muito baixos ainda. Nós temos visões que precisam ser trabalhadas. E eu acho que o mais positivo que vi aqui foi a vontade de todos sentarem numa mesa para conversar. Bom, agora, Sérgio, sobre esse convite, que praticamente é uma confirmação do evento o ano que vem no Brasil. O Brasil vai conseguir ter a mesma estrutura que teve a Colômbia para a revisação desse evento? O Brasil tem estrutura suficiente e o governo brasileiro, como o Conselho Nacional do Café, já deu seu aval de receber esse Fórum Mundial no Brasil em 2019. E eu tenho certeza que poderá ter o mesmo sucesso que teve aqui na Colômbia. O convite ficou feito, né? E pelo que parece, desde que ficou assinuado, realmente o Brasil está confirmado para sediar o segundo Fórum Mundial do Café. A gente sentiu isso já desde o segundo dia aqui, do primeiro ao segundo dia, já tinha um movimento para que isso tivesse continuidade, e essa continuidade fosse no Brasil. até porque nossa experiência para eles tem valor. A experiência de como o Brasil diminuiu a sua área de produção de café e aumentou sua produtividade, e como nós conseguimos gerar um pouco mais de riqueza na cadeia de café do que esses países. Então, isso trouxe a eles uma visão também de conhecernos, de chegar mais perto, de escutar um pouco os produtores brasileiros que fizeram um pouco mais o dever de casa nessa linha de produção, produtividade e retorno. Então, eu acho que isso... É 2019 o próximo Fórum, é daqui a dois anos, né? Então, temos tempo suficiente para conversarmos, trocarmos ideia e traçarmos alguns objetivos em comuns, aonde a gente venha cada vez mais proteger o nosso principal ator, que é o nosso cafecultor. Bom, e a se destacar, porque a gente notou aqui, nas nossas andanças, que a África, o México, eram um forte candidato a sediar este evento. E o Café do Cerrado, através da sua representatividade, teve um peso decisivo. Bom, nós estamos em uma grande caravana aqui, doutores interessados, todos os dias estiveram presentes, e a nossa participação nas mesas de trabalho, elas tiveram muito peso, foram mais de 20 mesas de decisões que nós participamos, e todas elas com uma mensagem muito clara. Nós temos que promover o consumo, e nós temos que conhecer os custos e trabalhar a parte de custos, de conhecimento financeiro das fazendas. Isso, traduzido ao produtor, soou muito bem no ouvido dos produtores romandianos, costarriquenses, todos os produtores da América Central. Então, acho que nós fizemos a nossa parte, o recado está dado, e acho que esse convite para 2019 no Brasil será muito bem-vindo. Serginho, muito obrigado. Obrigado. E teve um peso, realmente, aí o Café do Cerrado fez a decisão. Teve um peso, a gente se organizou para estar aqui. A gente não veio aqui passear, a gente veio aqui trabalhar, e graças a Deus nós saímos daqui com a missão cumprida, de que mais uma vez o Cerrado Mineiro e o Brasil cumpriu a sua missão. Muito obrigado, Ricardo, Bartolo e Sérgio, representando o Café do Cerrado, BCV. Obrigado.